Novos investimentos no valor de 681 milhões de reais serão injetados na economia gaúcha. Isso porque 24 empresas receberam incentivos do governo estadual para se instalar no Rio Grande do Sul ou para expandir os seus negócios. Os decretos do Fundo OPEM, Fundo Operação Empresa, foram assinados pelo governador José Ivo Sartori em evento nesta quarta-feira no Palácio Piratini. O Fundo OPEM junto com o Integrar são duas ferramentas estratégicas para o nosso Estado. Primeiro pela sua capacidade de gerar emprego e renda e isso está expresso nos números que foram apresentados hoje. Mas também pela capacidade de descentralizar o desenvolvimento. Um dos grandes ganhos que o ativo, que esse programa nos proporcionou nesse período foi descentralizar o desenvolvimento. Então é verdade que 49% dos municípios beneficiados são de IDESI abaixo de 0,78% que é a média do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 8,5% dos municípios com menos de 10 mil habitantes. Então isso tem uma importância absoluta na medida que a gente tem que espalhar o desenvolvimento pelo Estado. Ao todo, os empreendimentos beneficiados vão gerar mais de 600 empregos no Rio Grande do Sul, o que significa mais renda e desenvolvimento para os gaúchos. Eu acho que nós todos precisamos de novas empresas, de novos empreendimentos e dar oportunidade para os empreendedores também melhorarem a sua qualidade de produção, mas além disso de entregar novos produtos para o mercado brasileiro e internacional. Eu acho que só dessa maneira que a gente vai ter mais emprego e oportunidade para a nossa gente poder, além de trabalhar, oferecer melhores condições para as suas famílias. Desde 2015, o governo já atraiu cerca de 10 bilhões de reais em investimentos.